Música 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 Eu continuo aqui atuando nos eventos, alegrando com a música do saudoso Raul Zito Hoje eu vim com esse óculos, o tradicional é aquele Ray-Ban Mas na década de 80 Raul Zito cantou no Chagrinha com um desses modelos Aí hoje eu vim com ele que é pra poder tocar os aralhos aqui Valeu, obrigado Esse foi Raul Zito Show A ideia foi Música 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 Música